Aí galera, que a gente conseguiu resgatar Bastante ali, ó Conseguiu resgatar do tanque Provavelmente amanhã, galera, deve aparecer mais Eu vou ficar atento a isso aí Vai se juntar os irmãos deles aí, ó Bastante aí, ó Bastante, bastante Galera, retiramos nossa caixinha de isopor que estava aqui, galera Porque vamos precisar fazer mudança na nossa cama de cultivo ali, ó A gente vai estar retirando ela ali Posicionando em outro lugar E trocando toda essa estrutura dela Que já está estragando, galera A talba já está tudo apodrecendo A gente vai precisar fazer a troca Vou aproveitar, galera, para estar removendo ela daqui Nesse lugar que está atualmente Para estar colocando em outro lugar E a nossa caixinha de isopor aqui Estaria atrapalhando, galera E também já estava na hora de estar retirando nossas tilapinhas daqui O que me impressionou, galera, foi a quantidade de tilapia Que a gente tinha colocado aqui De filhote de tilapia Versus a quantidade que tinha na caixa Praticamente quase nada Um punhadinho de tilapia que restou aqui Chamou atenção, galera Foi a quantidade de tilapia que tinha aqui, galera Versus a quantidade que a gente colocamos aqui Não sei se vocês viram em vídeo Quando eu coloquei as tilapinhas aqui Foi bastante tilapia, galera E me deparo apenas com esse punhadinho de tilapia Quando eu retirei a outra remessa Eu acabei deixando algumas aqui, galera Que já estavam de um tamanho maior Do que as que eu coloquei E o que me leva a crer, galera Que essas maiores Acabou predando as outras menores Que eu tinha colocado Os outros filhotinhos Eu não levei fé Eu achei que ela não ia fazer isso Mas o que me leva a crer foi isso Porque eu tinha colocado bastante tilapia, galera E a pena me deparo com esse punhadinho aqui Muito pouco mesmo Eu acho que essas maiores, galera Acabou predando as outras Isso fica um alerta para vocês aí Na hora de colocar peixes maiores Junto com peixes menores, galera Que pode acontecer sim Isso daí, ó E os maiores estão predando os menores Porque tinha bastante filhotinhos, galera Que eu coloquei aqui, muito mesmo E me deparo só com esse punhadinho Mas fazer o que, né, galera? Isso acontece Agora a gente vai estar retirando esses daqui Colocando lá na caixa Que inclusive estão maiores do que esse daí Mas como eu venho frisando com vocês aí Eu não tenho mais espaço Nem mais lugar para estar colocando Tanta tilapia que nasceram aqui Infelizmente Eu vou ter que estar colocando junto Com as que estão lá na caixa, galera Que já estão bem maiores que essa daqui Galera, a gente vai estar retirando e contando Para ver quantos que tem Olha esse aqui, galera Tá bem maiorzinho, ó Uma Olha, galera, ó Essas que tinham ficado, galera Que eu acabei deixando Que estavam menores Para a gente estar colocando na caixa E eu levo a crer o quê? Que essas daqui Acabou predando as outras menores, galera As outras pequenas Que eu tinha colocado aqui Três 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 Seis Seis Oito Oito Dez Doze Treze Quatorze 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 Dezesse Dezessete Dezoito Dezoito Vinte 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 Quatro Vinte Vinte Quatro Vinte Seis Seis Vinte Quatro Tô morrendo ali, ó. Não tá, não. Ainda ficou. Alguns menores ainda, galera. Como vocês percebem. Alguns menores acabou restando ainda. Mas a maioria, elas devem ter predado. 29, 30, 31, 32, 30, 34, 35. 37. 37, 38, 39, 40. Aonde você tá falando? Que ruim. Tá vendo? 41. 41, 42, 43, 44, 45, 46. Acabou, né? Só tem um pouquinho aqui. 47. A primeira veio para... 48. Acho que agora acabou. Deixa eu ver se tem alguns fãs dele aqui atrás. Então... Tem não. Olha aí, galera. 48 tilápias. Eu tinha colocado bem mais, galera. Muito filhote mesmo. Mas como eu falei, essas grandes aqui, ó. Com certeza, essas danadas aqui, ó. Deve ter predado as pequenininhas, as irmãs dela. Mas isso acontece, galera. Isso serve de alerta para vocês aí, ó. Na hora de a gente tá colocando, manuseando seus peixes. Entendeu? Tá colocando peixes maiores junto com peixes menores. Isso pode sim acontecer. As grandes predar as pequenas. Galera, nessa caixa aqui, galera, já tá bastante polvoada, ó. Como vocês percebem. E as tilápias aqui estão bem maiores que a de lá da outra caixa. Então a gente não vai tá colocando aqui. A gente vai tá colocando nessa caixa aqui, galera. Que tem menos tilápias. Se não me engano, a gente tem umas 56 tilápias aqui, se eu não estou enganado. Com mais 50 aqui, galera. Tem mais de 50 aqui. Vai pra umas 100 e poucas tilápias, galera. Que dá pra suportar. E no decorrer que elas vão crescendo, a gente vai tirando e vai colocando lá no tanque de engorda. O ideal, né? O ideal não é fazer isso, galera. É colocar essas daqui que estão menores junto com essas daqui que já estão maiores. Mas como eu venho frisando, eu não tenho mais espaço. Não tenho mais lugar pra tá colocando, galera. E eu preciso tá retirando aquela caixinha dali. Eu não tenho mais o que fazer. A não ser fazer isso aqui, né? Tá misturando assim mesmo. Olha lá. Olha lá. Você viu? As grandes correndo atrás das pequenas. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Estão dando pra ver. Olha lá, galera. Ao vivo aqui, galera. As grandes correndo atrás das pequenas. Olha só. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha lá. É, galera. Infelizmente, essas pequenas vão servir de alimento pra elas, ó. Olha lá. Tudo perseguindo as pequenas, ó. Olha lá. Olha lá. Ó. É, galera. É, mas eu tenho o que fazer, né, galera? Não tenho o que fazer. Olha só. As grandes perseguindo as pequenas, cara. Olha lá. Conseguiu filmar? Olha aqui, uma aqui, ó. Se liga nessa aí. Daqui a pouco, ó. Olha a grande perseguindo, ó. Olha lá, ó. Vou colocar a comida pra elas pararem. Agora o próximo passo é a gente tá fazendo aqui, ó. Refazendo a nossa estrutura aqui de nossa cama de cultivo. Vou tá refazendo essa oxigenação também, galera. Eu vou tirar de lá do canto. Vou colocar por aqui, ó. Isso aí vai me encurtar muito aqui a estubulação. E vou tá repaginando isso aqui, galera. Trocando todas essas talbas aí, ó. Que tá estragada. Ó, vocês percebem? Essas talbas estão todas estragadas, galera. Vou tá colocando uma estauba melhor. Trocando aqui de baixo também. Vou tá refazendo a oxigenação do nosso sistema ali, ó. Que era alimentado por aerador. Aerador Samuca. Agora a gente retirou. Tá deixando a água correr solta. Cortando a alimentação daqui de cima também. Vamos tá refazendo isso aqui, galera. E a gente precisou tirar a nossa caixinha de isopor aqui. Que isso aqui ia atrapalhar a gente bastante. Como vocês viram aí, ó. E fica um alerta mais uma vez, galera. De tá misturando peixe grande com peixe menor. Galera, você viu o que aconteceu? Perdi bastante filhotinho de tilapa por conta disso. Então é isso aí, galera. Vou tá finalizando o vídeo por aqui. Vou deixar isso aí pra o próximo vídeo, galera. A gente vai fazer isso aqui num próximo vídeo. Refazendo isso aqui. Se não vai estender bastante o vídeo. Vou tá finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe de se inscrever no nosso canal. Deixar o like. Algum comentário se tiver alguma dúvida. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.